E eu não creio de parecer a minha avó, mas eu sou do tempo em que a Neto era um sítio giro e interessante, em que as coisas se partilhavam porque sim, em que eu escrevia um conteúdo e partilhava com o mundo. E não pedia nada em troca disso. Eu sou desse tempo e vi esse tempo nascer com muito prazer, com muito gozo, e vi nascer em muitos projetos que eram baseados exatamente nesta economia de partilha, sem um custo associado. E hoje em dia começa-me a chatear muito, bastante mesmo, que eu, para consumir determinada coisa, ou porque alguém quer partilhar comigo um determinado conteúdo, me ponha um preço à frente. Esse preço normalmente é o meu nome, o meu e-mail, o meu telefone e mais alguma coisa. Reção pela qual eu já tenho um e-mail falso para receber algumas. E para fazer aqui alguma guerrilha com algumas bases de dados, etc. Porque aquilo não existe. Mas isso é uma coisa que me começa a irritar, porque eu começo a ver, cada vez mais na internet, uma força de empurrar, de art-selling, e já de total falta de respeito pelo utilizador ou pela audiência. E isso deixa-me um bocadinho assustado. Porque foi isso, em determinada altura, que também afastou as pessoas de outros meios. E também levou as pessoas a fugir de outros meios. Eu lembro-me de, às vezes, comprar algumas revistas e até chegar ao conteúdo, um quarto da revista é publicidade. E podes, às tantas, perguntar porquê é que eu paguei por esta revista? Porquê é que ela me está... Porquê é que me estão a pedir dinheiro se um quarto dela é publicidade? E começas a questionar isso. E isso leva a que tu, gradualmente, às tantas, vais abandonando meios. Eu acho que os meios neste percurso fizeram muitas asneiras. E a principal delas foi, de facto, o desinvestimento total em conteúdos. O começar a fazer mais barato, a fazer sem convidado, a fazer sem... etc. E a tentar impingir de qualquer maneira. E isso leva-nos ao afastamento dessa audiência. E depois andamos aqui, hávidos, a tentar comprar-me, comprar-me, comprar-me. Mesmo o digital, quando há, muitas vezes, esse empurrar de coisas, e que nós pagamos o preço e descarregamos, e depois olhamos para o produto e dizemos isto não vale o meu e-mail. E andamos nisso.